muito obrigado por estar aqui me assistindo de novo se você não é inscrito está me ouvindo aí está me vendo se inscreve aí pessoal custa nada rapidinho se ajuda o canal me incentiva a fazer mais vídeos como esse tá bom pessoal porque de que forma podar a Clusia de que forma que está certo de forma tá errado pessoal eu geralmente podo a Clusia nos condomínios que eu trabalho fora de condomínio enfim né a planta Clusia eu prefiro podar na tesoura né mas a gente tem que levar em consideração que essa planta ela não fica só dessa altura que ela tá dentro do vaso ela fica muito maior eu cheguei podar essa planta aqui com 5 6 metros de altura na época não fazia vídeo para o YouTube então não tenho registrado mas logo vou pegar uma maior vou mostrar para vocês a altura que essa planta fica tá bom então sem mais delongas eu prefiro podar na tesoura e o motivo é essas lâmina lâmina essa lâmina aqui pessoal de máquina ela trabalha de dois lados então quando eu ligo a máquina ela faz isso aqui ó ela cada uma trabalha de um lado tá bom sentido contrário e o que que ela faz quando a quando ela vai cortar uma folha de uma Clusia ela entra bem no meio aqui ó né eu vou passar ela passa aqui ela não ela a hora que ela passa ali naquele fio daqueles cortes ali pessoal ela não é simplesmente cortada como a tesoura certo ela esbagaça aquela aquele aquele corte ali daquela máquina ela esbagaça essa folha aqui e essa folha aqui essa planta aqui ela é uma planta muito leitosa então tende a queimar muito então bem diferente de um corte de tesoura quando você corta com fio de tesoura pessoal acontece isso aqui ó literalmente a tesoura corta ela né já daquele procedimento ali quando eu não ligo a máquina e passo aqueles fio aqueles dois fio contrário na folha ela não só corta mas ela esbagaça toda a textura aqui da dessa folha leitosa onde que fica depois de três quatro dias uma semana um horror fica tudo queimado então assim indico muito fazer o corte com a tesoura tá bom é tá errado cortar na máquina não tá errado tá pessoal mas o procedimento no meu ver de acordo com aquilo que eu já trabalhei de acordo com a minha experiência não que seja uma verdade mas seja a minha verdade é cortar aqui tô falando dessa forma porque vai ter as pessoas que podem ali com a máquina também é fácil ah eu penso contrário tudo bem mas esse é o motivo de eu achar que você deve podar na tesoura beleza vou tá mostrando para vocês aí dê uma olhada aí se vocês gostar se interessar deixa um like se inscreve no canal tamo junto e aí 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 gente tá podado aí ó cruza tá vocês observar aqui ó dá uma olhada bem a fundo aqui ó você vê que eu tirei uma casquinha só ela tava ela já tinha sofrido uma poda fazer aqui uns três quatro meses entendeu não mais que três meses acredito que os três meses tá então se ela tava bem que tá começando aquele botar como a minha cliente não gosta dela cheia né não quer ela maior que isso daqui então só tirei uma casquinha mesmo tá três quatro centímetros no máximo e aí e aí então aqui pessoal tá feita poda tá que que eu fiz tirei o mínimo tá ela tinha sofrido uma poda uns três meses atrás então como a minha cliente não quer ela maior que ela sempre podada né então tipo assim de três em três meses quatro meses eu faço uma poda só para regularizar tá pessoal sempre que você for podar a cruzinha lembre-se de uma coisa é uma planta leitosa é uma planta que solta leite e por esse motivo é que eu te indiquei a corte fazer o corte com a tesoura porque ela tem um corte mais preciso e ela não mastiga a folha da planta ela realmente corta ela não mastiga então ela tem de queimar menos foi isso que eu tentei passar aqui para vocês no vídeo beleza Deus abençoe muito obrigado para quem assistiu você não é inscrito no canal se inscreve aí ajuda o canal me incentive a fazer mais vídeos como este e aí 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 a e aí a e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.